No céu há uma porta Que ainda está aberta pelo intercessor Mas não vai demorar O livre acesso para o céu vai se fechar Jesus a própria graça Em breve vai se levantar Então irá falar Consumado está Ainda existe graça Ainda existe salvação Só pela intercessão no céu A porta não fechou A porta não fechou Jesus no santuário está E espera a sua decisão Pois breve o conflito fim dará E o céu selado estará O céu selado está Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar Só por ti ele tem a chave de Davi A vida existe graça, a vida existe salvação Só pela intercessão no céu, a porta não fechou Jesus, o santo caro está, espera a sua decisão Pois deve um conflito que dará e o céu selado restará A porta já está se fechando, por isso não demore mais Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai ganhar Ainda existe graça, ainda existe salvação Só pela intercessão no céu, a porta não fechou Jesus, o santo caro está, espera a sua decisão Pois também o conflito enfrentará e o céu selado restará Abra a porta, deixe ele entrar Ainda existe graça Ainda existe graça, 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 ainda existe